Chegando nos outros fornos Trouxe um barinho junto Um pouco de terra Lá dos Meus outros fornos Porque A terra daqui é muito ruim Para rebocar Uma parede Então aqui Eu abri um pouquinho Como a lenha era meio verde Para dar um pontinho Está dando Um pontinho já Embaixo com certeza não vai ter nada Olha aí Madeira ainda Bastante umidade Olha aí Começando a dar um ponto Então esse forno aqui Aí a mesma situação Esse forno aqui vai demorar um pouco ainda Vamos ver o outro Temos ponto aqui Podemos fechar Deixamos o tatu também Aqui dá para deixar trabalhando um pouquinho ainda Um pouco freado Aqui deu para escutar bastante madeira dentro ainda Mesma situação Vamos deixar um pouquinho mais aberto agora Esse já aqui é próximo a finalização Vamos ver aquele da telha Temos madeira Temos madeira ainda também Deixamos a telha E vamos dar uma Entradinha de ar aqui Para o forno seguir Para o forno seguir Com a carbonização Aqui também Damos um pouquinho mais de entrada de ar Este Tatu aqui Vamos fechar ele Enceramos aqui Já que aqui temos quase um ponto Vamos dar Uma entradinha de ar Aqui também Isso aí E aí Tema 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 a água tá quentinha desse forno essa água tá quentinha tava na porta do forno ali tá bem quentinha vamos dar uma barelada nessas frestas porque a última vez ele ficou muito fogo eita vou uma bola de barro aí no meu olho aqui da outra vez ficou muito fogo nessa lateral então vamos passar um barro nesses que estão bem abertos com o tempo aí a chuva vai lavando e vamos fechar eles novamente e aí vai apagar abarelado dei prioridade para os lugares que estavam mais abertos aqui a última vez ficou fogo em praticamente toda frente e também toda essa lateral aqui toda ela então barelei de novo né barelei de novo não barelei porque por dentro assim tava bastante lavado já geralmente onde tá preto assim ó é porque temos vazamento de fumaça então damos uma uma barelada sempre apertando o barro que aí ele penetra próximo ao suspiro é normal ficar preto porque sai fumaça né então próximo ao suspiro não tem tanto problema isso aí olha aí ó parece ao vidro barelado o forno não tem como ele não apagar vaporzinho saindo do barro secando né com o calor do forno ele vai secar a chuva não vai lavar mais e tudo de bom